Música Olá galerinha Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal Que é Comprando o meu salve de Páscoa Galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Chame no meu canal caso você não se insista E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Porque está super legal Então bora lá Esse vídeo também vai ter meta de likes E a meta de likes de hoje é 30 mil likes Uhul Eu sei que vocês conseguem porque vocês são demais Então galerinha Se vocês baterem 30 mil likes Eu vou comprar mais 3 ovos de Páscoa Que vocês vão deixar aqui embaixo Os ovos de Páscoa que vocês querem que eu compre Para eu abrir para vocês Então bora lá escolher Agora eu vou mostrar alguns lançamentos de 2017 Tem o do Olaf Que é uma canequinha muito linda Olha que fofa gente E pelo que eu sei Tem um negocinho aqui Olha Chocolate ao leite Vem com um copão É Gosto de braços quentinhos Na verdade gosto de Gosto de geladinho Que aqui no Rio A gente está muito calor Tem o da Frozen Que vem Gente pode vir com uma Pode Vem com uma Boneca Porta Joias Pode vir uma boneca Porta Joias Pode vir a Anna ou a Elsa Que legal Tem 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 esse aqui Que é da Barbie Que é Barbie em um mundo de videogame Não dá muito para vocês ver Só que você vira assim Sempre à frente dele Galerinha O que vem de De brinde De tudo Vem uma Mini bonequinha Patinadora Gente eu adoro patinar Na neve é ainda mais legal Ai caraca Vai Nesse momento eu estava patinando Com o meu tanne de rodinha Gente ela deve ser muito fofinha Só que vai Tem também Gente que maravilhosa Gente olha que lindo Essa bolsinha da Ariel Gente olha que linda Ai que linda Ela toda cheia de glitter e a verde de água A minha cor preferida né mãe Nossa linda Olha Muito bonitinha E é chocolate ao leite Vem com uma bolsinha Uma bolsinha gente Você pode guardar O que você quiser Pode fingir de porta joias De tudo que você quiser Tem essa Bolsinha aqui Da gatinha marinha Linda também Verdade Muito bonitinha O que que tem aqui Vem com porta joias E Com pulseirinha Vem com pulseira Ah mãe deve ser essa aqui A pulseirinha Olha Deve ser essa aqui Cadê peraí Aqui gente Eu vou te estar mostrando melhor Legal né Lindo Muito bonitinho também Você pode guardar o que você quiser Tem esse aqui que é da Gente que lindo É da Ever After High Vem com uma luminária Olha que linda Olha que linda Ai que lindo Deve ser da Everton Porque é um negócio Tem também Esse dos Simpsons Que é para os meninos Olha Ou para os meninos Quem gosta dos Simpsons Ai uma caneca Vira do outro lado Duda E do lado aqui da caneca Qual o nome daquilo que ele cobre? Uma rosquinha Uma rosquinha Uma rosquinha do Homer Muito legal Ai você tipo Pega assim E tchutchutchutinho Galerinha Também tem esse Para os meninos Que é Que vem com Super Herói em miniatura Esse é de quem? Quem é que vem? Que é o super homem Que vem aí É deve ser o super É o super homem Mas esse ovo é de qual? Dos meninos Superman Pera ai Galerinha Também tem esse Da turma da Mônica Que vem com Deixa eu ver Chocolate ao leite Com um brinquedo personalizado E vem aqui Olha Emoji Da turma Da turma Olha que legal Gente Muito bonitinha Pera ai Du Que fofo Ah Esse ai Os brindezinhos Que vem Sim Tem também O da Tortuguita Que é esse copinho Muito bonitinho E tem de outras cores Também que eu vi Tem Esse que é Dos pets Tem esse que é dos pets A vida secreta Dos bichos Vem com pet carimbo Que legal Cadê? Ai que lindinho Vem o carimbinho Dos cachorrinhos Dos cachorrinhos? Não Dos animais né Sim Tem coelho Tem cachorro Tem gatinho E é tudo dançando Uma rocha Tem esse lindo Maravilhoso Que eu amei Com certeza Vou levar Que é da Moana Copo da Moana Gente Olha que lindo E ver Da princesinha Da princesinha Sofia Olha que linda E você pode guardar O que você quiser Aqui está falando Que é uma Maleta Mas você pode Fazer com porta joias O que você quiser Tem esse? Só leite Sempre é melhor Gente Adoro E vem Uma máscara Máscara da Ladybug Que legal Pera ai O carrinho Tá passando Tá Tá passando Ah vem Uma máscarazinha Essa máscara Acende Fazer alguma coisa Ou não Só máscara Só uma máscara Poxa O ovo da Ladybug Veio a desejar Podia vir A bonequinha Que aqui no ar Não Infelizmente Vem só máscara Então E tem Esse copo Esse Que que é isso? Uma lancheira Da Tartuki Gente É uma lancheira O que que é Cantil? Cantil É um negocinho De beber água Gente Que legal Aqui Olha uma menina Garrafinha Nesse chapéuzinho dele Gente Olha que legal Você bota Água aqui dentro É uma lancheirinha Que você coloca Água ali dentro E pelo copinho Dele você tira E bebe água Que lindo Muito legal Gente Isso aqui serve muito pra mim Porque Na minha garrafinha de água Eu levo na minha Erenda Porque eu fico muito Acedida No intervalo Galerinha Tem esse da Minnie Que é muito fofinho Olha que lindo Ai é fofo mesmo É uma maletinha Com a carinha da Minnie Muito lindo Tem também Esses ovos Dos Vingadores Olha que lindo Para os meninos São todos Umas canecas Né Duda Sim Muito legal Vai levanta de novo Pra mostrar um a um Galerinha São muito legais Olha Tem esses dois Pera aí O Hulk E o Homem de Ferro Né É o Homem de Ferro É o Homem de Ferro Tem Esse aqui é quem? O Capitão América O Capitão América Gente Meu pai sabe tudo Capitão América E esse aqui é o? O Thor O Thor Mostra aqui Duda Thor A Thor E o Thor Tudo caneca Cada uma mais linda Que a outra Muito legal Vingadores Tem esse do Homem-Aranha Que é uma maletinha Os meninos guardarem O que eles quiserem Ai muito lindinha Muito legal Tipo se eles tiverem Um boneco do Homem-Aranha E guardar as coisas Fica muito legal Também tem esse Das princesas Que são um castelinho Pera aí Du Um castelo rosa E tem o castelo amarelo Que é o mesmo Só que só muda a cor Ah tem duas cores Rosa e amarelo Galerinha é idêntico Só que é diferente Uma maletinha em formato De castelo E eu falei É igual Mas é diferente Muito legal né Galerinha Esses são alguns Dos lançamentos de 2017 Agora eu vou escolher Três ovos de Páscoa Pra poder Pra poder Abrir pra vocês Ah galerinha Não se esqueçam Da meta de like Trinta mil likes Porque se vocês Bateram em trinta mil likes Eu vou trazer Mais ovos de Páscoa Para mostrar pra vocês Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E tchau Ah Também não se inscrevam Se inscrevam nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na casa e no início do vídeo Super beijo Para todos vocês Que me assistiram E tchau Até o próximo vídeo Ai que decisão Qual que eu escolho agora Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau